E a gente comentou aí da previsão do tempo, a chuva forte que caiu na madrugada de domingo causou muitos estragos em Arasatuba, viu? Em poucas horas, gente, choveu 40% do acumulado no mês inteiro. Houve alagamentos, queda de árvores e carros foram arrastados. A rua Aviação, na zona norte de Arasatuba, mais parecia um rio. Os carros tiveram dificuldades para passar. A água inundou o estacionamento dos condomínios que ficam nessa região da cidade. A força da água derrubou o portão de um condomínio. O estrago também foi registrado, de outro ângulo, por um morador. O estacionamento ficou alagado. Perto do centro, na rua Aquidaban, a enxurrada chegou a arrastar carros. Em vários pontos da cidade foram registradas quedas de árvores e de fiação elétrica. Ontem, foi dia de limpeza para os moradores das áreas atingidas. As marcas no muro mostram que a água chegou a um metro de altura. É, foi difícil até para dormir por conta do barulho dos trovões, viu?